Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. A Segunda Guerra Mundial já foi explorada várias vezes em diferentes gêneros. Por exemplo, tem um drama que a gente pode ver ali em A Lista de Stinder ou A Vida é Bela e tem até comédia como acontece em Jojo Rabbit e até talvez Bastardos de Glórias. No entanto, nenhum filme envolvendo a Segunda Guerra costuma ser tão lembrado quanto O Resgate do Soldado Ryan, que é tido por muitas pessoas como o melhor filme de guerra de todos os tempos, um dos melhores filmes de todos os tempos e o melhor filme da carreira de Steven Spielberg. Mas afinal de contas, será que é tudo isso mesmo? Tá começando mais um Filme Stop aqui do canal PeeWee, hoje sobre o Resgate do Soldado Ryan. E nós estamos em busca do Soldado Like. Aperta aqui embaixo que ele aparece. Dizem que não existe dor maior do que a de perder um filho. E ali nos anos 90, o roteirista Robert Rodat estava lendo um livro sobre o dia D que falava ali sobre a invasão da Normandia e tal e como os aliados fizeram isso e como foi uma campanha militar gigantesca que envolveu milhões de pessoas. Só que uma coisa que chamou a atenção dele era a história dos irmãos Neyland. Quatro irmãos que morreram nessa batalha. Na verdade, três irmãos, porque um deles foi resgatado e levado de volta à sua família para amenizar a dor da perda de tantos filhos. Depois eles descobriram que tinha um outro Neyland vivo, então dois faleceram e dois viveram. Fato é que essa história chamou muita atenção do Robert Rodat. Depois disso, ele foi fazer mais pesquisas sobre o tema, visitou memoriais, ficou muito tocado com essa ideia de perder filhos e transformou isso em um argumento de roteiro. Para farmar dinheiro, basicamente. Esse argumento foi apresentado ao produtor Mark Gordon, que solicitou ali várias refações, várias mudanças, até chegar no ponto em que ele queria, no ponto em que estava pronto para ser oferecido a duas figuras muito importantes. O seu ator principal, que seria o Tom Hanks, e o seu diretor, que seria o Michael Bay. Felizmente, o Michael Bay não aceitou essa proposta. Eu não quero! E aí o próprio Tom Hanks, que tinha o desejo de trabalhar com Spielberg, levou essa ideia até o diretor. E o cidadão ficou fascinado com essa ideia de oito homens, arriscando a sua vida pela vida de apenas um outro homem. É, infelizmente não contaram para o Michael Bay, que ia ter um monte de explosão, que era a maior pressão do robô gigante. Era a maior batalha da Segunda Guerra, entendeu? E ele, cadê o robô gigante? Cadê o robô gigante? Ah, não tinha. Não ia ter o robô gigante. Então, ele não fez, mas... Não ia ter o rabão gigante. Robô gigante? Entendi, rabão gigante. Mas, felizmente, Steven Spielberg aceitou e, junto com o Tom Hanks, fizeram o resgate do soldado Ryan. Pois é, faltou um rabão gigante nesse filme, né, cara? Ah, né? Se não vai contar. Aí o Michael Bay tinha entrado. Lançado em 1998, com o roteiro de Robert Rodat e com direção de Steven Spielberg, que já fez grandes filmes, como E.T., Jurassic Park, Inteligência Artificial. Não sei o que eu lembrei desse, tá? Tem tantos outros, mas eu fui lembrar justamente desse. Tem muitos. O resgate do soldado Ryan abre com um velhinho visitando o memorial da Segunda Guerra Mundial. E lá tem vários túmulos de vários soldados que morreram nessa guerra. Então, esse senhorzinho vai andando junto com a sua família até que ele encontra um certo túmulo, ele começa a olhar pra aquilo ali e começa a ter lembranças do passado. E aí o filme corta justamente pra o que a gente acredita ser esse cidadão, que é o Capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks. E esse cidadão está em um barquinho, pois aquele é o dia D. Está acontecendo a Batalha da Normandia. E os aliados estão chegando na França pra libertar o país dos alemães. E nesse momento aqui já fica claro que esse não é qualquer filme, tá? O realismo desse início aqui e a brutalidade das cenas já deixam claro que esse filme aqui vai pegar pesado na parada da perda, da violência e de como essa guerra realmente foi cruel com muitas pessoas. Então tu vai ver soldado perdendo a perna, tu vai ver explosão do lado do ouvido do Tom Hanks, tu vai ver gente escorregando no chão, gente chorando, gente vomitando. Cara, é um caos, é um inferno. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! E assim, houve uma extensa participação do Spielberg depois que ele entrou no projeto pra fazer com que esse filme fosse o mais real possível. Então várias pessoas participaram desse roteiro e acabaram não sendo acreditadas porque elas foram atrás de entrevistas com veteranos, foram em busca de pessoas que sobreviveram a essa batalha e tentaram trazer o sentimento deles pra dentro dessa cena. Então o medo da galera nos barcos ou quando eles param na praia e viram alvos assim que parecem de caçadores é muito real, é muito transmissível e pra conseguir esse efeito os caras foram atrás de vários detalhes desde pegar veteranos de guerra pra participar dessas cenas trazer pessoas amputadas pra que de fato quando tivessem essas cenas isso ficasse mais real. Cara, realmente essa abertura é uma batalha de 20 minutos uma obra-prima, uma cena que custou mais de 11 milhões de dólares e toda essa grana tá ali na tela, cara. É impressionante. Esse início de filme tá lotado de pequenas cenas que são muito memoráveis. Eu lembro que quando eu era mais novo e tava assistindo e tinha essa cena que tinha me marcado demais que era um soldado que tinha acabado de perder o braço e ele tava andando ali no meio da praia procurando o braço dele pra levar junto cara, esse filme deixou assim cara, meu, são pessoas tão novas participando de uma parada tão brutal e tem tanta gente no meio daquilo ali e o Steven Spielberg dirige isso muito bem e ele faz uma parada muito diferente do que ele tá acostumado aqui porque a câmera balança bastante é como se o cameraman fosse um soldado que está invadindo junto com os outros soldados então não é aquela câmera parada que a gente tá acostumado a ver em alguns filmes dele ela treme bastante, ela balança então você que tá assistindo tem a probabilidade de ficar enjoado junto com os soldados que tão participando da batalha Gente, eu acho que eu vou vomitar Essa cena é grandiosa e não me admira que algum tempo depois o Tom Hanks e o Spielberg tenham se juntado pra produzir a série Band of Brothers que é outra obra-prima de guerra que precisa ser assistida Excelente Vou dizer até aqui quando vê melhor que o filme Enquanto o Capitão Miller tá junto com seus soldados tentando se organizar porque eles não fazem a ideia do que tá acontecendo cada passo que eles dão naquela praia é mais perigoso eles não sabem como se proteger das armas como atacar de volta é realmente um caos a cena dá uma cortada a gente vai lá pra Washington e vê o George Marshall que recebe a notícia que 3 de 4 irmãos da família de Ryan morreram e a mãe está prestes a receber essa informação só que tipo assim meu ela tem um único filho ainda como é que ela vai lidar com isso? E aí todos esses militares entendem o peso dessa notícia eles começam a pegar os telegramas e dizem cara alguém vai ter que ir lá e falar pra essa mãe que 3 dos seus 4 filhos morreram e o general no meio dessa situação a galera pensando poxa o que a gente faz agora entendeu? como é que a gente resolve essa situação? ele conversa com aquelas pessoas sabe que o James Francis Ryan ainda está supostamente vivo e depois de ler uma carta que Abraham Lincoln havia enviado no passado pra uma pessoa uma mulher que havia perdido 5 filhos na guerra ele decide ele toma essa dura decisão de que eles vão fazer de tudo pra poder salvar o último membro da família Ryan e amenizar de alguma maneira a perda dessa família minha proposta é clara e o escolhido pra liderar essa missão é justamente o capitão Miller que consegue juntar outros 7 soldados que estão encarregados de procurar dentro da França que está ocupada pelos nazistas o tal do James Francis Ryan e quando ele chega com essa notícia pro pessoal todo mundo fica meio indignado fala pô a vida dele não é mais valiosa que a nossa a gente também tem mãe e pai a gente também se morrer vai ter muitas pessoas que vão ficar chateadas porque que esse cara merece ser salvo e vou dizer uma coisa são várias perguntas que a gente que está assistindo o filme também se faz faz sentido faz sentido mas o capitão Miller avisa eles não tem essa história são ordens a gente vai obedecer a gente vai ir resgatar o cara quem manda essa porra aqui sou eu e as primeiras notícias dizem que ele pode estar na cidade de Newville então essa galera toda se une e ruma pra lá chegando no local eles são abordados por uma família francesa que está desesperada em uma casa e deseja que os soldados levem a sua filha até uma outra cidade até um lugar seguro porque ali está tendo tiroteio tem nazista de um lado tem americano do outro está um caos naquele local e antes dessa cena do tiroteio acontecer tem uma parada que mostra que o Steven Spielberg consegue conversar no cinema como ninguém digo conversar mostrar nas suas cenas imagens e ideias que ele quer passar tem uma hora que eles estão passando chegando na cidade e começa a chover e começam a alguns pingos caírem ali nas folhas e esse som começa a mesclar com o som do tiroteio e cara isso é um negócio genial a hora que tu enxerga aquilo ali e tu entende que o som é do tiro era da chuva e tal tu fala caraca uma aula que é um gênio cinema cinema e aí depois desse momento genial do filme essa família faz esse apelo o capitão Miller fala nem pensar vamos seguir em frente a gente não tem como levar uma criança nessa situação mas um dos seus soldados o Vin Diesel o Caparzo que é interpretado pelo Vin Diesel em início de carreira ele diz que aquela garotinha lembra a irmã dele então ele fica tocado com essa situação tu diria que é um caso claro de Exatamente ele já tinha essa questão com a família entendeu então ele vê aquela garotinha ele pega ela no colo e aí o capitão Miller começa não devolve a garota devolve a garota só que antes que eles possam se organizar concordar e seguir em frente um sniper alemão acerta o Caparzo bem no meio do peito ele cai ali no chão e começa agonizar de dor enquanto segura uma carta e aí fica nesse desespero ele tá com aquela carta na mão ele começa a gritar chorar ele quer ser tirado dali ele quer entregar essa carta pra família dele todo mundo não consegue chegar até o corpo do Caparzo porque podem ser baleados também e nesse momento aparece o tal do Jackson que é o sniper do grupo que sempre reza um salmo antes de disparar uma bala ele pega e mira naquele sniper e aqui tem mais uma cena maravilhosa do Steven Spielberg que ele consegue botar os dois snipers se caçando até que aparece o brilho do sniper Jackson na mira daquele alemão e ele leva um tiro no olho cara, essa cena é linda puta que pariu no final eles conseguem pegar a carta do Caparzo mas obviamente ele não resiste e eles seguem na missão com a primeira baixa do grupo e geralmente os filmes de guerra costumam mostrar os seus personagens como heróis eles são caras realmente muito capazes muito habilidosos e esse filme aqui se diferencia um pouco disso porque ele coloca a gente em um papel junto com esse pelotãozinho aqui em que a gente se sente de certa maneira um animal sendo caçado entendeu porque no fim das contas esses caras estão muito vulneráveis e o filme deixa isso muito claro aqui no início quando ele mata o Caparzo que até então era um dos personagens mais falantes pouco tempo de tela mas assim realmente muito simpático envolve o grupo e tudo mais e ele cria essa imprevisibilidade a gente não sabe quem vai chegar até o final se alguém vai chegar até o final o que vai acontecer a gente tá fudido de pergunta de pergunta em pergunta de cidade em cidade o pelotão vai avançando até que eles finalmente chegam em James Ryan ele está lá e aí nosso querido Capitão Miller chega com muito pesar pra contar pra ele que ele perdeu seus irmãos e tal mas que tem uma boa notícia que ele vai poder ser enviado de volta pra casa e aí ele começa a chorar copiosamente e fala mas como é que meus irmãos morreram em batalha sendo que eles ainda estão no primário eles acabaram pegando o James Ryan errado isso aqui é uma boa cena e esse filme aqui ele tem alguns momentos com um leve humor mas eu acho um humor bem pé no chão sabe porque os caras estão lá no pior lugar do mundo no pior dia da vida deles mas de vez em quando ainda rola uma brincadeirinha e tal e eu acho as relações bem verdadeiras fazer o que né e aí de medalhinha e medalhinha de informação em informação eles descobrem que o Ryan pode estar numa tal cidade de Ramell protegendo uma ponte alguma coisa assim e seguem o rumo até lá bora cumpade só que no meio do caminho eles acabam se deparando com um posto alemão tem alguns soldados ali no meio e tudo mais e eles poderiam desviar e seguir a sua vida normalmente no entanto o capitão Miller fala a gente não pode deixar isso assim porque senão os próximos irmãos que vierem do nosso lado vão acabar se ferrando já que a gente tem a oportunidade de acabar com isso vamos fazer agora e aí os caras ficam putos com ele porque é tipo assim cara tu vai arriscar a vida da gente a gente já tá em sete só aqui entendeu isso é perigosíssimo e se inicia ali uma grande discussão não vai dar não que não vai dar não vai dar essa porra o grupo fica contrariado mas eles estão abaixo ali na hierarquia do grupo então eles acabam aceitando as ordens e começa aquela batalha e eles conseguem derrotar os alemães ali e eles até conseguem capturar um prisioneiro alemão com vida e eles até querem ali depois conversar com ele pra obter informações mas uma parada triste que acontece nessa batalha aqui é que o médico da equipe acaba morrendo e ele até tinha contado antes sobre a relação que ele tinha com a mãe dele que ele amava ela demais que ele tinha saudade e nesse momento que ele começa a morrer e começa a entender que não vai conseguir ele começa a chorar e começa a falar que é a mãe dele e tal e todo mundo que tá ali em volta fica extremamente abalado com isso cara, essa cena é muito tocante e pra mim sempre me impressiona esse dom que o Steven Spielberg tem de conseguir trazer um lado muito humano nos trabalhos dele ele pode estar fazendo um filme sobre alienígenas sobre guerra sobre monstros não importa o lado humano sempre fala mais alto pra mim o Steven Spielberg é entre os deuses do cinema sem sombra de dúvidas o mais humano sabe ele é realmente muito bom nisso ele consegue tocar a gente de uma maneira única só o Spielberg consegue fazer essa parada cara você é foda o grupo fica extremamente indignado com aquele prisioneiro alemão vivo e daí eles querem matar o cara mas aí aparece o tal do Uphan que é um cara que fala alemão também que é um cara mais pacifista ele não quer participar daquela guerra ali ele acha que não tem que matar o prisioneiro ele tenta conversar com esse prisioneiro até porque eles não podem pelas leis da guerra eles não podem matar aquele prisioneiro o cara já é um prisioneiro de guerra ele tem valor dá pra levar ele dali e acabou então ele começa nesse papinho de não não podemos matar são as regras e tudo mais e isso deixa o grupo completamente rachado entendeu rachou rachou total vai se criando um clima terrível e aí tá lá o prisioneiro alemão fazendo um buraco que supostamente vai ser a cova dele o Upran tentando controlar o pessoal e aí nesse momento um tal de Raven fica muito brabo com essa situação e resolve que vai abandonar a missão aí com o vestiário rachado os caras começam a se ameaçar de morte da maior treta e nesse momento o capitão Miller intervém ele nunca fala sobre o seu passado com aquelas pessoas mas ali naquela situação ele decide se abrir um pouco mais inclusive vários faziam ali algumas apostas pra descobrir qual que era o passado dele se ele era um criminoso se ele era um policial se ele era alguém habilidoso do exército o que que ele era e aí ele fala que fora dali ele era nada mais do que um professor e segundo ele quando alguém o via na sociedade era muito fácil de dizer que ele era um professor só que ele já mudou tanto por causa dessa guerra ele já passou por tantas coisas que atualmente aquelas pessoas já nem conseguem mais reconhecer ele e ele não sabe se a própria mulher dele vai reconhecê-lo no dia em que ele voltar pra casa e aí ele faz todo esse desabafo e comenta cara eu não sei quem é o Ryan eu não me importo com o Ryan eu não estou nem aí pro Ryan mas quanto mais pessoas eu mato mais distante de casa eu me sinto e eu nesse momento aqui percebo que talvez resgatar o Ryan vá me levar de volta pra casa e o ponto dele é muito talvez a gente deva parar de matar e tentar fazer essa missão que está deixando vocês tão putos e deixar esse cara ir embora mesmo tentar fazer as coisas diferentes pra ver se a gente tem um resultado diferente o ponto dele é que ele já está cansado de matar e agora ele busca conseguir salvar uma vida ele fala se eu conseguir salvar essa vida pelo menos eu vou voltar a ficar mais perto de quem eu era antes de quem eu era enquanto professor de quem eu era enquanto ser humano então essa parte do texto também é muito boa e diferencia ele de ser apenas um filme de guerra não é só um filme de explosão estilo Rambo 2 que tem um monte de tiro ele tem toda essa parte humana e mais uma vez tem muito filme de guerra que tem uma parte humana agora em 2022 teve nada de novo no front o filmaço de guerra também tem uma parte humana mas é diferente quando tem o Steven Spielberg fica muito diferente é outro nível pra mim de relação humana do fim das contas depois desse desabafo do capitão Miller o pessoal acaba aceitando que aquele prisioneiro alemão fuja eles colocam uma venda no olho dele e fala caminha até seus pés do ele e ele pega e vai embora e a gente não vê mais esse soldado até então aí o grupo se reúne e continua a missão de ir até James Francis Ryan e depois de passar por algumas cidades algumas informações diferentes eles finalmente encontram o Ryan dessa vez o verdadeiro Ryan que é interpretado pelo Matt Damon e aí o capitão Miller chega nele dá a triste notícia que seus três irmãos estão mortos mas que ele pode voltar pra casa e nesse momento o soldado Ryan diz que ele não vai voltar pra casa porque agora que ele perdeu os seus irmãos ele não vai de maneira nenhuma abandonar os irmãos que lhe sobraram que são justamente ali os seus irmãos de guerra e ele tem que ficar ali naquela cidadezinha protegendo aquela ponte junto com os outros soldados e aí todo mundo do grupo do capitão Miller fica indignado e fala esse moleque ele é um mauricinho ele não sabe de nada ele recebeu esse presente e não tá aproveitando ele sem essa discussão mas ao mesmo tempo mostra que o Ryan não é esse mauricinho aí ele também tá cumprindo o dever dele ele não é um covarde um fracote ele tá ali por algum motivo maior então é massa ver que o Ray sempre olhava pro Ryan e sentia desprezo ele tratava aquela missão da pior maneira possível mas depois que ele conhece o moleque ele entende que talvez esse moleque merecia realmente ser salvo e o capitão Miller no meio dessa situação vendo que o Ryan não vai arredar o pé dali decide que então ele vai ajudar esses soldados a protegerem essa cidade esse importante ponto estratégico de um ataque dos alemães que tá pra acontecer e aí eles armam todo um plano todo mundo assume posições estratégicas eles tem bombas pra acabar com os tanques alemães acontece que quando os alemães realmente chegam a coisa não se resolve de uma maneira tão simples porque eles estão em muitos eles têm muita força eles conseguem entrar por diferentes frentes e aí eles começam a matar os homens do capitão Miller o Sniper por exemplo que tá no topo de um local e acaba com vários alemães e eu gosto muito dessa cena eu gosto muito desse personagem porque ele é um personagem mais solitário e tudo mais mas a gente percebe o medo dele entendeu através de tiros perfeitos ele tem um medo muito forte que ele guarda ali dentro de si e no momento que ele enxerga ali o tanque é o momento onde o olho dele muda né tu vê que o tempo inteiro ele tá com aquele olho de um Sniper super centrado no que ele tem que fazer e nesse momento o ator consegue mandar muito bem e fazer uma expressão completamente diferente e tem um outro momento que é muito lembrado aqui que é quando dois soldados ali do Miller são encurralados por alemães um deles acaba sendo morto já sem munição e os caras gritando pro Upham Upham traz munição e o Upham tá completamente fora de si ele tá paralisado pelo medo o Upham era só um tradutor ele inclusive fala que ele não atira desde o treinamento básico dele faz muitos anos então ele tá paralisado olha o cagão olha o cagão aqui e enquanto ele tá lá completamente parado seus dois amigos são encurralados mortos e o alemão que mata os dois quando tá indo embora o Upham é uma criatura tão inofensiva que ele inclusive passa reto e deixa o cara ali e você que tá assistindo o filme nessa hora você fica com ódio você fica com uma raiva tá precisando de pegar o Upham e aperta o pescoço desse filho da puta cara eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí mas eu vou dizer uma coisa tá a gente vai sentir muito mais raiva do Upham alguns momentos depois porque o capitão Miller vendo que a vaca foi pro brejo decide que ele vai destruir as pontes da cidade pra impedir que os alemães entrem de uma vez por todas ali então ele começa a plantar explosivos e o Upham tá completamente perdido nessa situação vendo os alemães de um lado da ponte o Upham na verdade está ao lado desses alemães só que ele é inoperante ele não consegue fazer nada e enquanto ele está ali sem fazer nada e o capitão Miller tá lá plantando as bombas aquele mesmo soldado alemão que foi libertado consegue acertar um tiro no capitão Miller e aí meu amigão a gente tem a vontade de entrar dentro da tela do cinema ou da televisão e sentar a mão no Upham pela inoperança desse covarde covarde vagabundo o que acontece é que o nosso querido capitão Miller acaba sendo baleado começa a andar todo tortinho e ainda tentando fazer a missão dele porque ele não para mesmo depois de levar um tiro ele tenta fazer a missão dele enquanto o Ryan tá completamente assustado com as explosões ele fez a missão dele ele fez a parte dele mas ele entendeu ali que não tem mais o que fazer ele tá completamente cercado aí tem um momento em que o Tom Hanks consegue plantar as bombas dele e fica esperando os alemães vindo e tá vindo o tanque pra cima dele ele puxa uma pistola e ainda na coragem começa a atirar naquele tanque porque não tem mais esperanças ele dá 3, 4 tiros e no quinto explode o tanque a gente fala caraca mas essa pistola era forte né não porque quem aparece ali são os aliados com seus aviões que conseguem acabar com os alemães e aí é um momento de esperança porque aquela batalha que já tava perdida começa a sofrer uma reviravolta os alemães que restam ali que conseguem sobreviver decidem que eles precisam vazar desse local e é neste momento que o Upham que tava ali que nem uma cadelinha se levanta pega a arma dele e rende 5 alemães e aquele alemão aquele pelo qual ele brigou que matou o Miller é um desses caras e dessa vez o Upham mete bala no cidadão e mata ele ali mas daí não adiantou né o arrombado agora é tarde meu amor é ele é um arco é uma curva do personagem que eles estão fazendo é uma curva interessante eu diria porque ele realmente faz o personagem sentir a consequência dos seus erros pra só depois aceitar que nem sempre as coisas vão funcionar conforme as leis né é que nem imposto entendeu é tu pode pagar sempre ou tu pode tentar sonegar de novo e tu vai aprender aí ao longo da vida o que é o certo e quando vê tu sonega várias vezes nada acontece contigo e tu acaba entendendo que se tu sonegar ano após ano nada acontece mas isso não é um incentivo a sonegação obviamente até porque a gente já tentou e não deu certo eu não tentei eu não tentei ninguém tentou aqui é claro é claro é claro fato é que o Ryan chega até o Capitão Miller que está sangrando até a morte Miller olha pra Ryan e fala pra ele fazer valer a pena aquilo ali fazer a vida dele valer a pena e aí o filme tem um salto temporal e aquele personagem aquele velhinho lá do início do filme não era o Capitão Miller e sim o Ryan que está enxergando ali o túmulo do Capitão Miller o soldado que salvou a vida dele e essa cena é muito interessante porque a gente tem ali o Ryan no túmulo e ao fundo a gente vê a família do Ryan então tem lá seus filhos seus netos e o Ryan começa a olhar pra aquele túmulo e tentar entender se ele fez valer a pena sabe se ele realmente era digno de tudo que aconteceu com ele inclusive a única interação que ele tem ali é com a sua esposa quando ele pergunta pra ela assim cara eu realmente eu fui digno disso e aí ela fala que sim que ele foi digno e tudo mais e cara esse final é muito bonito é muito emocionante o resgate do soldado Ryan foi um sucesso absoluto de bilheteria e crítica custou 70 milhões e faturou 500 e foi muito bem avaliado também nas críticas porque esse filme aqui consegue tratar desse período que já estava até manjado porque dos anos 40 até 98 fizeram inúmeros filmes de guerra até hoje fazem filmes de guerra então assim fazer uma parada diferente inovadora não é fácil mas aqui o nosso querido Steven Spielberg consegue mostrar uma habilidade única em contar um filme de guerra que tem batalhas imensas mas não esquecer dos personagens e tratar do fator humano cara o Spielberg é muito brabo não adianta o cara é um dos deuses do cinema sempre vai ser e a maneira como esse deus é humano é muito massa o que ele consegue fazer com esses personagens é um filmaço abocanhou ali acho que 5 ou 6 estatuetas no Oscar incluindo a de melhor diretor entretanto esse filme ficou famoso por marcar aquele que talvez seja o maior absurdo da história da premiação que foi ter perdido a estatueta de melhor filme para Shakespeare apaixonado e esse é um desses casos assim sabe no esporte acontece muito isso de ter erro sabe então ah sei lá um pênalti uma bola não sei o que não sei o que essas coisas acontecem muito mas tem erros que eles são históricos e eles são muito revoltantes esse daqui é um desses casos que pra mim pelo menos marca a imagem dessa premiação até hoje eu acho isso aqui um símbolo do porquê que tanta gente odeia tanto o Oscar porque é um absurdo que não tem explicação cara não tem explicação como que tanto Shakespeare apaixonado não é um filme ruim tá é um filme bem feito cheio de glórias técnicas e tal só que assim a parada é porque no ano do Shakespeare apaixonado tinha isso aqui um filme de guerra talvez o melhor filme de guerra de todos os tempos tá e os caras ainda tem a coragem de premiar um filme como Shakespeare apaixonado que é no máximo bom eu digo inclusive que o Shakespeare apaixonado acabou se dando um pouco mal por conta dessa vitória entendeu porque até hoje eu odeio esse filme com todas as minhas forças não porque ele é uma merda mas porque ele não tinha o direito ele não tinha o direito essa premiação não tinha o direito de fazer isso é uma premiação do cinema anticeia vamos tentar fazer justiça então Shakespeare apaixonado vamos não vamos odiar Shakespeare apaixonado vamos odiar o Oscar não a justiça não é essa a justiça é o canal PeeWee está refazendo agora o Oscar de 99 e o prêmio de melhor filme vai para o resgate do soldado Ryan eles não vão entender e o Oscar vai para save private Ryan bom, está feito agora resolvemos essa história bom, dito isso pra ti é o melhor filme de guerra de todos os tempos eu acho que sim cara sinceramente é difícil porque tem muitos filmes de guerra que são realmente muito bons mas eu acredito que o meu favorito pelo menos seja o resgate do soldado Ryan eu acho que eu concordo não sei se é tema para outro momento só sei que o que ele merece com certeza é o selo de filme top aqui no canal PeeWee então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo se inscreve no canal marca o sininho e comenta você é um fã desse filme ou você acha que ele é como eu já vi algumas pessoas falando super estimado isso aí é uma completa loucura a pessoa que falou isso é a pessoa que até hoje assiste Shakespeare Apaixonado e eu vou odiar o filme e a premiação também e eu vou odiar a pessoa e não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição vai lá nas nossas redes sociais assista as lives do Miguel e ouça o PeeWeeCast em que a gente fala sobre esse assunto qual é o melhor filme de Steven Spielberg tá lá no podcast do PeeWee e aí e aí e aí e aí